Números capítulo 19 Um homem limpo a juntará à cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Versículo 9 Diferente dos demais rituais, o da água purificadora era derivado do sacrifício de um animal específico, uma novilha vermelha. Como todos os demais, incluía procedimentos específicos para serem realizados e tinha um objetivo específico, purificar. Em alguns casos, o homem tornava-se imundo e necessitava de uma cerimônia que pudesse purificá-lo. No primeiro capítulo das Escrituras, está escrito E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2 E em seu último capítulo, Jesus nos oferece a água. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 Ou seja, a água é símbolo da criação e também da redenção. Em sua jornada pelo deserto, por duas vezes, Israel recebeu por fonte de água uma rocha. No livro do profeta Isaías, encontramos a seguinte palavra do Senhor. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Isaías capítulo 44, versículo 8 O salmista escreveu e o apóstolo Pedro ratificou A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Salmo 118, versículo 22 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 Cristo é a fonte da água viva, o doador da pureza, a rocha da salvação. Na Gênesis da terra, o seu Espírito estava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2 No início de seu ministério terrestre, ele foi batizado nas águas. Mateus capítulo 3, versículo 16 Certa feita, foi encontrar seus discípulos andando por sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 25 Foi com a água que lavou os pés dos discípulos, ensinando-lhes a preciosa lição da humildade. João capítulo 13, versículo 5 Seu último pedido à humanidade foi por água. João capítulo 19, versículo 28 Seu último chamado ao homem consiste em uma oferta de água. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 Creio que o encontro de Jesus com a mulher samaritana seja o episódio mais conhecido e mais esclarecedor acerca do simbolismo da água. Considerado uma mulher imunda e desprezada por sua condição de vida, aquela mulher teve o sublime privilégio de experimentar a água purificadora direto da fonte. Através daquele episódio, Cristo deixou claro que ninguém é tão imundo que não possa ser limpo. Pecado algum é tão grande que não possa ser perdoado. Hoje não há mais aquela cerimônia da água purificadora. Na verdade, há uma real oportunidade de cura e de restauração através de Cristo Jesus. Aquele ritual apontava para Cristo e sua missão de resgate. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14 A suprema fonte deseja nos tornar suas fontes intermediárias no mundo. Aquela mulher junto ao poço não só bebeu da rica fonte, mas compreendendo a mensagem, tornou-se uma fonte a jorrar para a vida eterna na vida de seus compatriotas, inclusive aqueles que dantes a perseguiam e rejeitavam. Assim como Cristo aproximou-se dela sem levar em conta os seus muitos pecados, imediatamente ela decidiu fazer o bem sem olhar a quem. A morte do unigênito de Deus deu ao mundo livre acesso à água purificadora. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus necessitam ser lavados por ele. Instituído na nova aliança, o batismo por imersão representa a linda decisão do pecador em ter a sua vida renovada e o primeiro passo na direção do reino dos céus. Jesus mesmo afirmou O batismo não é segurança de salvação, mas é o meio que Deus usa para criar o primeiro vínculo do pecador com a pureza de Cristo. Não há poder algum na água, mas naquele que se faz presente por sobre as águas. O Espírito Santo pairava por sobre as águas na criação, pairou sobre Jesus em seu batismo e paira sobre as águas do batismo de cada pessoa que decide dar este passo de fé. Se você ainda não se decidiu pelo batismo, continue estudando a Bíblia. Ore ao Senhor e Ele certamente lhe guiará para a melhor decisão de sua vida. A água purificadora lhe espera. Se você tem a oportunidade de tomar uma decisão hoje, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15 Bom dia, purificados pela água da vida. Rosana Garcia Barros Todos os meses E outros meses A água purificadora lhe espera. Obrigado.